Presidente, hoje é um dia marcante para Caxias do Sul com esses temas, projetos significativos e que trazem todos um poder de reflexão importante para nós, vereadores e também para a população que nós acompanham. Votarei contra esse projeto, esse repasse dessa verba. Eu vou na linha de raciocínio do meu colega vereador Escalco, silúrgico, parabéns. O prefeito, nosso prefeito Caxias do Sul, o prefeito Adiló, precisa trazer para essa casa e passar a transparência, as planilhas e também precisa trazer para essa casa o projeto de como será a recuperação da Codeca. Eu sou contra a privatização, porque, de fato, existem profissionais qualificados dentro da empresa Codeca, mas nós precisamos também ter esse poder de reflexão que não é trazendo aqui para casa, para a Câmara de Vereadores e sair aprovando verbas, como disse o vereador Escalco. Temos que ter postura, esse poder de reflexão. Eu respeito a opinião dos demais colegas vereadores, mas este vereador votará contra esse pedido aí. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.